Manda o brega, manda o brega logo. O brega? Sim. Júnior, porra do brega, manda pisar. Manda um abraço aí pra cabeça de Marreta. Cabeça de Marreta, Oliveira, ao vivo! Um abraço ali pra Demostro da oficina. Demostro da oficina, bota a foto nele, ô! Manda um abraço ali pra Demostro. Demostro aí tá... Eita, aproveita que tá aberto, vai lá logo, pô. Vai fechar. Vai fechar, viz? Vai. Júnior do forró e forró da lua, como é? Ao vivo. Ó, ó. Ao vivo, Júnior do brega e forró da lua. Ou é Júnior dos teclados? Júnior dos teclados e forró da lua. Aí é sucesso, hein? É, você bebeu hoje, hein? Hã? Bebeu hoje. Bebeu não. Também. Bebeu não? Você não bebeu não? Fala a verdade. Olha pra mim, se você não bebeu, olha aí, sério. Deixa eu ver se você bebeu. Bebeu não, ele não bebeu não. É, tá parado, tá parado. Aquele que vai tomar o outro. Ah, põe toque logo o forró aí pra ver como é que vai. Toca sanfoneiro, meto o dedo, meto... Toca sanfoneiro, meto o dedo, meto... Toca sanfoneiro, meto o dedo, meto... Muita guitarra aí. Ó o baixo, ó. Bateria, bateria. Como é a bateria? Rapaz, ele imita todos os... Ele rola. Todos os instrumentos, hein? E o triângulo? Triângulo imita em triângulo? Eu duvido ele imitar, sabe o quê? O instrumento que tu não consegue imitar É o tal do birimbau Birimbau, aquele, como é? O birimbau? Sim Aquele daqui é o da capoeira, pô Ele imita também, rapaz É um artista, é isso aí É o Júnior dos Teclados e Forró da Lua Ao vivo